Após décadas de derrotas e humilhações, no dia 16 de julho de 1950, quando a grande final da Copa do Mundo seria disputada no Maracanã, finalmente parecia que uma pequena dose de alegria seria ofertada ao povo. Porém, como de costume para os brasileiros, todos acabaram testemunhando uma tragédia histórica, quando diante de mais de 200 mil pessoas, o Brasil se viu derrotado pelo modesto Uruguai numa virada jamais esquecida. Após uma campanha espetacular, a seleção tombou humilhantemente ao passo de que todos os jogadores, em especial o goleiro Barbosa, que em um frango permitiu a virada Uruguaia, ficaram marcados para sempre, enquanto os milhões de torcedores que acompanharam o jogo em loco pelo rádio, desabaram em uma consternação homérica, que segundo os relatos da época, levaram alguns deles até mesmo ao suicídio. As cicatrizes deixadas por essa derrota foram tão grandes que, em 1958, Nelson Rodrigues,